A Rua Escura O Vento Frio Esta Saudade, Este Vazio Esta Vontade De Chorar Ah, Tua Distância Tão Amiga E Esta Ternura Tão Antiga E O Desencanto De Esperar Sim, Eu Não Te Amo Porque Quero Ah, Se Eu Pudesse Esqueceria Vivo E Vivo Só Porque Te Espere Ah, Esta Amargura Esta Agonia Sim, Sim Eu não te amo porque quero Ah, se eu pudesse esqueceria Vivo e vivo só porque te espero Ah, esta amargura, esta agonia Ah, esta amargura, esta amargura 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 Amargura